Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os jogados, os jogados, os jogados. A força da Lula. Vão direto e a Caleta, veja! A gente vai ver! Cabeleza, vamos ao direto! Com quem vai ficar? Ua, por a gente viva! Vamos! Na vista! Vamos! Obrigado, Senhor! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.